Música Fala massa galo doido de todo o Brasil, sejam bem vindos a mais um Plantão Kamikaze. Hoje a notícia é da possível venda de Lucas Prato para o São Paulo, segundo o comentarista Caio Ribeiro, o negócio está praticamente fechado, faltando apenas alguns detalhes. Caio disse também que o São Paulo deve anunciar a contratação até sábado. Os clubes não se pronunciaram oficialmente. Lucas Prato está no galo desde novembro de 2014, o gringo já atuou 104 vezes pelo galo, marcando 41 gols e dando 14 assistências. Segundo o jornal O Tempo, uma pessoa ligada à negociação, confirmou que o São Paulo fez uma proposta para a compra à vista de 50% dos direitos econômicos de Lucas Prato imediatamente. O valor seria em torno de 30 milhões de reais que iriam direto para o Atlético. Os outros 30% seriam parcelados, rendendo mais 15 milhões ao longo de 2017. E aí massa, o que acham da negociação? Na nossa opinião, o prato não deveria ser vendido, pois é fundamental para o galo nas competições. O galo precisa vender algum jogador, pois a folha salarial é muito alta, e o prato é o jogador mais formalizado para sair. Mais notícias acompanhe o canal Kamikaze. Música